Deixe eu adorá-lo Deixe eu adorá-lo Enche esse lugar de adoração, vai Deixe eu adorá-lo Pegue as suas mãos e declare isso comigo Deixe eu adorá-lo Solta a voz, solta Deixe eu adorá-lo Ele está se movendo entre nós Deixe eu adorá-lo Deixe eu adorá-lo Eu não recebi convite Para estar naquela casa Também sei que a minha presença Ali era indesejada Mas eu descobri Eu amo essa parte Que Jesus lá estaria E essa oportunidade Eu jamais perderia Sabe por quê? Estava tão sem graça Aquela reunião Aquela reunião Nem cumprimentou o Senhor Nem cumprimentou o Mestre Deixe eu adorá-lo Deixe eu adorá-lo Deixe eu adorá-lo Aleluia Aleluia Uma nuvem da glória de Deus Sobre esse lugar Essa noite Você tem liberdade Para adorar ele Deixe eu adorá-lo Deixe eu adorá-lo Deixe eu adorá-lo Que quem muito é perdoado Muito tem para oferecer Ai que glória que eu sinto aqui Sim eu sei Que não mereço Estar aqui na casa Também sei que não sou nobre Para estar perto do Senhor Porém mesmo imperfeito Ele entende o meu jeito E se alegra Com o meu louvor Então não sei você Não sei mais eu Eu, eu, eu Deixe eu adorá-lo E deixa E deixa adorá-lo Eu sei o Deus que eu sigo Eu sei o que Ele fez na minha vida Eu sei o que Ele representa para mim Então deixa eu adorá-lo Deixe eu adorá-lo Deixe eu adorá-lo Deixe eu adorá-lo Deixe eu adorá-lo Adorá-lo, adorá-lo Deixe eu adorá-lo Deixe eu adorá-lo Deixe eu adorá-lo Deixe eu adorá-lo